Olá pessoal, eu estou aqui testando, testando não, na verdade eu estou descobrindo como é que funciona um programinha de depuração, na verdade é um emulador de IA32, eu acho que é isso que fala, deixa eu ver se é isso, eu cheguei a anotar aqui, aqui em cima, só para não falar besta, é, IA32, que é processador Intel x86, né, basicamente, e que, mais ou menos como o QEMU, só que ele também tem aqui em background, tem uma, ele tem um depurador interno, então a gente pode, esse depurador funciona como o GDB, eu não sei se eu estou, se tem alguém comigo, mas eu estou aqui registrando, porque depois isso vai lá para o nosso, vai lá para o nosso canal do YouTube, né, vai na íntegra, como sempre, então, só para o pessoal saber o que a gente está falando, Fala Carlos, bom dia, veio para a playlist do Lost, então, eu estou aqui brincando com um negócio que tem a ver com o Lost, viu, a gente estava precisando de um depurador para o setor de boot, e estava aí, a gente até descobriu como fazer com o GDB e o QEMU, só que em vários locais eu encontrei que o Box, que é um, como eu estava dizendo, né, é um emulador de PC x86, e que tem um depurador interno, um debugger interno, né, um debugger, e parece bastante prático e tal, eu tive bastante dificuldade para fazer funcionar, e aos pouquinhos eu fui descobrindo algumas coisas, o nosso colega Daniel Ball também ajudou bastante nisso, ele foi fazendo alguns testes, tanto com o GDB e o QEMU, quanto com o Box, mas eu acho que eu consegui fazer aqui o Box funcionar de uma forma satisfatória, e eu estou colocando nas minhas anotações pessoais, né, o resultado dessas descobertas, para não esquecer mais, que é assim que eu faço mesmo, aproveitando, escrevendo isso, né, fazendo essas anotações de forma compartilhada com vocês, né, já para ficar com o material para o pessoal que estiver estudando, que estiver pesquisando, enfim, né, também cortar um caminho por aí, né, porque eu levei bastante tempo para entender como esse negócio funciona, ainda não entendi tudo, mas eu acho que eu já consigo tornar o Box funcional bastante para os nossos propósitos de depurar o setor de boot. Por que que tem essa dificuldade? Bom, quando você está fazendo apenas a parte do setor de boot, da MBR, né, o código do Master Boot Record, né, que vai ser executado ali no boot do sistema, quando você está fazendo um joguinho para setor de boot, que é uma coisa que eu acho bem legal de fazer e eu vou fazer com vocês, obrigado pela inscrição, ô Gera Gomes. Gera Gomes. Gera Gomes, desculpa aí, mas isso aí é uma falha constante aqui, eu não consigo enxergar as letras miúdas do chat. Mas, enfim, quando a gente está fazendo esse tipo de trabalho, é Geraldo, é isso aí. Valeu, Geraldo, muito obrigado aí pela inscrição. Quando a gente está fazendo esse tipo de trabalho, a depuração fica meio complicada, porque o binário que você gera não está no formato executável que você utilizaria no GDB, por exemplo, para fazer a depuração e aí tem todo um malabarismo. Com o QEMU, o que a gente faz é executar o QEMU abrindo uma porta para acesso remoto e controle remoto do lado do GDB, do Gnud Bugger. Então, tem toda uma série de comandos e parece que funciona de boa, mas, de qualquer forma, são dois programas separados, altera muito a linha do comando, tanto do... não, tanto não, somente do QEMU, altera um pouco a linha do QEMU e nem sempre a gente quer fazer a emulação para debugar. Então, eu achei melhor deixar o QEMU funcionando do jeitão que a gente já estava usando mesmo, para exibir o resultado e tal, e deixar a depuração a partir dessas recomendações, né, que eu fui coletando na internet ao longo das duas últimas semanas, usar o Box, que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar do Box. Então, é... porque o Box já integra as duas coisas. Ele é o emulador e tem ao fundo, rodando, como vocês podem ver aqui em cima, um depurador. O que me confundiu bastante é que esse depurador parecia que só estaria disponível se eu usasse uma interface gráfica. E tudo que a gente faz com interface gráfica, compartilhando aqui em vídeo, tem um problema sério do tamanho da fonte. As letras ficam do tamanho da fonte do meu sistema, né, a fonte definida no GTK. Então, é muito pequeno para o pessoal ler e tal, e tem poucas opções. Dá para aumentar a fonte nessa interface, sim, mas é tudo muito apertadinho, muito mal organizado na interface gráfica. E esses dias eu descobri como que usa, e é bem mais fácil do que eu vinha fazendo, obviamente, né, como é que usa o depurador direto no terminal, né, mantendo aqui embaixo o emulador aberto, né. Isso embaixo aí significa em outra janela. Eu que uso o i3wm encaixei aqui, tá. Então, eu estou documentando para mim, o que eu estou fazendo é isso. Não, box de B-O-C-H-S, box, tá. Como está também aqui na... Como está aqui na barrinha em cima, né. Box descobrindo como funciona a decoração, Como está também na descrição do... Do vídeo aí para vocês que estão assistindo pela Twitch, tá. É o Box, ou B-O-C-H-S. É que soa como Box, né. Beleza? Então, é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Se eu não prestar muita atenção no chat, porque eu realmente estou fazendo uns experimentos, mas aí você... Eu dou uma olhada aí de vez em quando. Vocês vão me ajudando. Caso tenha algum problema, eu vou falando. Mas eu vou ler o que eu já escrevi, tá. Eu acho que isso vai ser útil para todo mundo, né. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar... Vou fazer uma configuração diferente aqui nas minhas janelas. Vou deixar em abas. Passar essa para fora das abas. Legal. Assim a gente consegue botar um pouquinho... Opa. A gente consegue botar um pouquinho maior a fonte para vocês lerem comigo. E deixa o Box também com... A janela um pouquinho mais... Uma fonte um pouquinho melhor para vocês lerem, tá. Mas é basicamente como estava antes. Aqui é o emulador. Por isso que também está ocupando apenas parte. Mas eu posso também dividir a janela. Para não ficar tão... Eu ainda não descobri como é que dá zoom no emulador. Mas isso a gente vai descobrindo aos poucos, tá. Deixa eu só... Abrir um outro terminal aqui para... Só para reduzir o tamanho da janela do depurador. Então vamos lá. Vamos por partes. O que eu já escrevi aqui? Essa documentação depois. Quando o site estiver no ar, isso vai para lá também. Por enquanto é só estar nas minhas notas pessoais, tá. Mas vocês já vão anotando aí também do jeito de vocês. Então olha só. Primeiro como é que eu instalo no Debian. É uma coisa que eu ainda não sei até que ponto é necessário ou não é. Mas o que eu sei é que no Debian nós temos o pacote Box, que é o essencial, né. Eu gosto de ir fazer a instalação do Dock. Aliás, eu não sei nem por que eu não fiz isso do GDB. Depois me falaram que eu tenho que instalar o GDB Docks também, né. Mas enfim. Tem um Box Dock que coloca toda a documentação que tem no site também aqui no computador. E dá para você navegar com W3M, né. Porque é HTML e tal. Enfim. Tem a biblioteca de display SDL e X, que eu acho que é legal. Eu instalei para fazer experimentos com as duas. Aí eu descobri que a X me dá alguns problemas no redesenho da barrinha. Dessa barrinha aqui, né. Pelo menos para mim, no i3WM. Talvez isso não acontecesse se eu tivesse usando, sei lá, o XFCE da vida. Porque o W3M é apenas um gerenciador de janela. Não tem um compositor próprio. Pode ser problema do Compton, que eu uso para fazer a composição de tela. Então, de qualquer forma, a biblioteca de display SDL resolve bem o meu problema nesse aspecto. Também tem o Terme, mas eu não consegui fazer funcionar. Eu não vi diferença, na verdade, em relação a não colocar nada. Não instalar essa opção, esse pacote Terme. Você não declarando nada ali na configuração. Já vou mostrar como é que é. Fica basicamente a mesma coisa que isso aqui, que é o padrão. Não configurando e configurando como Terme ou como NoGUI. O BOXBIO é necessário porque nós temos vários ROMs de BIOS à disposição diferentes. Inclusive, dá para usar no BOX várias outras que não são oficiais. Outros BIOS que não são oficiais do BOX. Vem de outras origens. Fiz experiências com várias também. Eu vou explicar o motivo. Basicamente, o que isso faz é instalar o BIOS, é deixar à disposição o binário do BIOS padrão. Que é o latest, o último BIOS do BOX. E também coloca lá à disposição mais alguns outros BIOS. Eu mostro para vocês o que tem nesse diretório já já. E VGA BIOS. VGA BIOS. Que é o BIOS de VGA. Também, aqui é necessário para poder fazer a exibição, mas eu não precisaria mexer na configuração. Acabei descobrindo que não precisaria mexer. Mas isso aqui é o que eu instalei. Usei para instalar. Não sei se é absolutamente necessário. Fala, Carlos. Deu uma inscrição de presente? Putz, obrigado aí, muito obrigado aí pela sua doação de uma inscrição. Olha que bacana. E a gente está chegando perto da meta aqui. Eu ainda não defini o prêmio, mas com certeza vai ser mais uma maratona de fim de semana. E fazendo alguma coisa legal aí com vocês. Esse último foi o AWK. Estou cansado até agora da puxada. Foram mais de 5 horas de papo ali. Em duas partes. Já está, inclusive, para quem fica perguntando toda hora, né? Ah, vai ficar gravado? Já está lá no nosso canal do YouTube. Já está lá no nosso canal do YouTube para quem quiser assistir a íntegra da transmissão. Ó, YT, está aí, é o link do nosso canal do YouTube para quem ainda não é inscrito por lá. Ah, não. Essa série vai terminar de qualquer forma. A gente vai dar continuidade. Ixi, deixei o e-mail aberto aqui. Deixa eu só aproveitar. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu fechar o Telegram para não ficar pipocando mensagem que o povo chama mesmo, né? E aqui, vamos fechar o e-mail. Maravilha. Agora eu sou todo de vocês. Mas, enfim, ó. E esse material, viu, Carlos? Já está rendendo esses periféricos, né? Já falamos sobre o GDB por causa do Lost também. Já falamos, agora estamos fazendo aqui ao vivo aí com vocês essa pequena documentação, essa descoberta de como o Box funciona, justamente em função não só do Lost, mas também eu pretendo fazer vários joguinhos do setor de boot aqui com vocês. É uma coisa que eu curto. E agora que eu encerrei meu ciclo de Shell, eu vou ter tempo de me dedicar a essas coisas, tá? Mas, beleza. Então, sacaram? Aqui, ó. Então, a instalação não é complicada. Em outras distribuições, eu não sei o que é necessário. O que eu sei que, de fato, é necessário é o Box. Box SDL, no meu caso. Ou Box X, para você usar o X. Box Bios e VGA Bios. Isso aqui eu sei que é essencial. Fala aí-se, camarada Blau, dê a ordem. Beleza. Então, é isso aí, gente. O que é o Box? Box, como eu falei, o emulador livre de PC x86 com depurador interno. Para efeito de depuração, o setor de boot é perfeito. E equivale a abrir o emul em conjunto com o GDB no modo remoto, tá? Então, é uma ferramenta só para a gente resolver as duas coisas. Aliás, tanto no GDB quanto no Box, a gente tem que ter em mente o seguinte. A gente não vai ter o mesmo tipo de operação, de jeito de trabalhar. Por exemplo, você fazer qualquer outro programa em assembly, em C. Você não vai ter um código bonitinho ali à disposição. Tudo vai ser feito em cima do binário. E uma das coisas que eu já gostei no Box, para efeito do nosso trabalho, é que o Box tem como fazer a desmontagem desse binário em dois formatos diferentes. Nas duas convenções diferentes de linguagem. Nas duas, tem uma forma, um jeito de falar. O que eu disse mesmo aqui embaixo? Fugiu a palavra. Notações, das duas notações de assembly, né? Que é o Intel e o AT&T. O GDB trabalha na desmontagem com AT&T. Aquele formato que é o do GNU assembly, por exemplo, né? É o GAS. E o que eu gosto de usar, e que também é o padrão aqui no Box, é a notação Intel. Então, para mim, ela é mais clara, tem menos símbolos que distraem a gente. E é fácil também de interpretar. Então, foi outra coisa que eu achei interessante aqui no Box. Enfim. Agora, equivale, de fato, abrir o QEMU, controlado remotamente pelo GDB. Fica bem legal também. Mas aqui é uma ferramenta só e tem esses detalhes. Ah, mas o que eu estava dizendo não era isso. O que eu estava dizendo é que é diferente. Então, eu não vou ter ali um sincronismo com o meu código-fonte. Eu vou ter a depuração acontecendo com as linhas que forem desmontadas. Então, a desmontagem traz essas implicações diferentes, né? Porque alguma coisa foi interpretada. Eu não estou vendo o meu código. Eu estou vendo a interpretação que o desmontador, o desassemble do Box, está fazendo do meu código. A partir de um código de máquina, já. Um código gerado pelo NASM, que é o montador que eu uso. Ok? Ou qualquer outro, enfim, que tenha sido utilizado. Então, não há uma relação direta e você tem que observar, instrução por instrução, o que equivale ao que você fez no código, tá? Tem esse detalhe que é importante. Sobre documentação, já falei que eu instalo esse pacote BoxDoc, porque deixa à minha disposição aqui a documentação para uso local, tá? É o mesmo conteúdo do DocBook online, do Box, tá? E só ver se eu vou pegar isso aqui. Deixa eu só copiar essa linha. Deixa eu abrir mais uma janela, ó. Então, aqui, ó. É bem interessante, é muito bem documentado o Box. Agora, informação mastigada na internet não tem, com muitos exemplos. É muito difícil achar, tá bem... Até os erros que eu encontrei, o problema que eu encontrei inicialmente, a solução passa por um monte de recomendações mirabolantes, o que me atrasou bastante, né? E aqui no W3M, que é o meu navegador web de terminal, eu posso abrir tranquilo essa documentação. Veja que eu tenho guia de desenvolvimento, guia de usuário, né? E tenho também a documentação da documentação, né? Como é que funciona o DocBook, tá? Mas aqui, ó. Vou em User Guide. Olha aqui, tudo documentadinho, bonitinho. Manual bem completo. O que interessa para efeito de hardware, tá? Tá espalhado aqui e tal. Tem bastante coisa. Mas o que interessa para mim, nesse momento, é a parte do uso. Tem a introdução, características e tal. Instalando, compilando. Se eu não me engano, é a sessão 5. Vamos ver. Usando Box, exatamente. Sessão 5. Comandos de... Argumentos de linha de comando. Buscando. E tem... Ah, eu quero ver o Debugging. Deixa eu ver se eu acho... Para Debug. Alguma correspondência. Símbolos de Debug... Debug... Usando Box. Vamos ver o Next aqui. Ah, aqui, ó. É o 8. É o tópico 8 aqui. O depurador interno do Box. É isso que me interessa. Usando a linha de comando do depurador. Aí, a gente tem todos os comandos aqui de depuração. Aliás, se o Daniel estiver vendo isso aí depois, ó. Aqui até comenta uma coisa que eu não fazia ideia. Que é o asterisco na frente do 7C00, né? Que é o endereço inicial do nosso programa na memória. O nosso setor de boot na memória. Lá no GDB, eu não sabia que tinha que ser colocado com asterisco antes. Aqui não precisa, né? O asterisco é só para manter compatibilidade com a notação do GDB. Não, não vai trocar o QEMU. Isso aqui é prefeito de depuração, viu, o Ante João? Tá, isso aqui é mais prefeito de depuração. Tanto que eu comecei aqui o papo falando isso, né? A gente não vai mudar. Não quer mudar o QEMU do jeito que está lá, já bonitinho. Funciona para os nossos propósitos. Beleza. E tem que ficar mudando, colocando opções a mais para efeito de fazer depuração com o GDB. Então, em vez disso, o que a gente faz? Vai ter aqui uma configuração para o box. E a gente executa o box. E o box já tem o emulador também equivalente ao... Aqui, ó. Tá vendo que não redesenha direito, ó? O emulador equivalente ao QEMU. Tá certo? O efeito final será o mesmo. O que é o importante é a gente ter a depuração. A possibilidade de fazer o debug, né? Quando isso for necessário. Tá? Mas, beleza. Mas, não querendo fazer a instalação, você pode também pegar... Posso pegar aqui para vocês. Posso pegar o link para vocês, ó. A documentação do box está aqui, ó. Online. Tá? Depois eu coloco na descrição do vídeo quando eu subir lá para o YouTube. Bacana. Configuração dele. Isso aqui é a parte mais crítica. A primeira configuração... Ixi, vai chegar o cara da Cândida aqui já já. A primeira configuração que eu fiz do... Que eu vi do box, porque foi tudo vendo outras pessoas. Vendo no YouTube sugestões de blogs e tal. Muito sem explicação. Muito decoreba, né? Isso tudo está documentado. Depois eu vi na documentação. E eu sei que algumas dessas opções que eu estou usando no arquivo de configuração são necessárias e outras não. Na verdade, eu só precisaria, a rigor, dizer onde está a imagem do meu programa de boot. Sei lá, qual é o tipo de biblioteca de display que eu quero usar para o emulador. E... Esse... E basicamente isso. Eu só precisaria dessas duas informações. O problema é que... Para efeito da gente entender melhor, ou para eu entender melhor, no caso, né? Porque era a minha descoberta. Eu deixei aqui algumas opções que podem ser interessantes no futuro. Por exemplo, a quantidade de... Em megabytes de memória que eu vou dar para o emulador. O padrão é 32 MB. O padrão é 32 MB. Então, está aqui 32 MB. Mas eu poderia ter colocado qualquer outro ou simplesmente nem colocar essa opção. Essa daqui vai ser muito importante. Aliás, está errado aqui. É sem essa... Aqui eu coloco espaço por causa do vinho. Eu já vou mostrar por quê. Tá? Essa aqui é onde entra a imagem da ROM do BIOS. Por padrão, se você não indicar, vai ser Box Latest, mais recente. E eu posso mostrar para vocês as opções. Aqui no vinho é fácil, porque tem um autocomplete de caminhos, né? De diretórios. De conteúdos de diretórios. Arquivos, né? Que é o CTRL-X, CTRL-F. Então, eu tenho aqui esse autocomplete no vinho. Então, dá para ver quais são os BIOS que eu tenho lá, né? Então, ó. BIOS Box Latest, que é o padrão. Legacy, que é o que eu estou usando. QEMU Latest. E VGA BIOS Latest, que é o que eu estou usando também como VGA ROM. Tá certo? Ou, manda bala, cara. Manda bala. Manda bala. Inclusive, porque eu também estou estudando. Tá? Eu não sou nenhum especialista nisso, não. Estou aprendendo junto com vocês. A ideia é a gente construir esse conhecimento em conjunto. Eu estou dando aqui mais uma contribuição só. Tá? Mas, beleza. Ó. Está aqui. Box Latest, Box Legacy. Né? Eu tenho essas três opções de ROM de BIOS. Ok? E eu estou usando o Legacy. Tá? E eu vou explicar por quê. Aqui, pelo que eu vi, não faz diferença ter espaço ou não. Mas eu coloquei sem espaço e vou manter esse padrão. O que rola é o seguinte. É... Beleza. Vamos terminar e depois eu falo do problema. Tem aqui a definição de como será o boot. Tá? De qual disco você vai configurar a imagem de disco. Pode ser de HD. Pode ser de flop. Pode ser de CD-ROM. Tem essas opções todas. Mas a gente está trabalhando com o esquema de flop. E vai ser flop. Isso não significa que o seu arquivo tem que ter 1.44 MB. Mas ele tem que ter pelo menos o que para ser um programa de boot. Tem que ter 512 bytes. E sendo os dois últimos bytes o 55AA. Ou AA55, depende de como você vai escrever isso. Como palavra ou como sequência de bytes. Tá? Que é a assinatura do boot. Tendo esses requisitos, o emulador vai entender que aquilo ali é o programa do setor de boot. Porque ele só vai fazer é carregar esse seu arquivo de imagem na memória, naquele local. E aí o que vem depois não importa. Tá aqui? Fala Zap Tudo. Ó o It's Evolution aí também. Bom dia. Tá certo? Aí a gente coloca aqui nas opções. É bem estranho como isso é feito no box. Você tem aqui a chave da configuração e depois vem opções. Essas opções são difíceis de a gente entender como que a gente concatena. Basicamente são duas opções. É o tamanho. É o arquivo. E o status do drive de disquete. Que é com o disquete inserido. Onde que o emulador deve buscar o boot. Flop. E eu acho que isso aqui é padrão, viu? Ou é padrão ou tanto faz. Ele vai... Eu não sei se tem aqui que nem tem no emul, aquela opção de menu. Para você escolher de onde quer fazer o boot. Tá? Mas tem aqui também. Mas tem aqui também. É interessante. Aí a biblioteca de display. Você também não precisaria indicar isso. Ele utilizaria... O programa utilizaria a biblioteca padrão dele ali para o sistema. Normalmente é X, tá? A biblioteca de studio display. Mas eu achei o resultado com sdl2. Né? Muitos exemplos vão encontrar sdl, mas isso não tem a disposição mais sdl2. Mas foi como eu obtive melhores resultados aqui para a janela. Mesmo assim, ó. Você vê que não redesenha, tá? No i3wm. Relembrando isso. Eu já comentei lá no começo. Isso é por causa do i3. Pode ser por causa do i3wm. Porque não é um gerenciador de display completo, né? De ambiente gráfico completo. Não tem o seu próprio compositor. A gente usa o computo. Então, vai saber o que está rolando aqui, né? Agora, no XFCE, por exemplo, talvez não desse esse problema. Tá? Então, só fica esse adendo. Foi por isso que eu escolhi sdl2. Como eu tive mais resultados, melhores resultados nas minhas condições de trabalho. Ok? Aqui, isso aqui foi recomendação do Daniel Ball. Mas, eu acho que isso daqui também é padrão. Eu acho. Tá? Também poderia escolher. Basicamente, a forma de sincronizar o clock, né? Real time, time zero, local. Enfim. Outra coisa que o Box faz é que ele não coloca só aqui na janela. Nessa janela de saída aqui. Que é um shell, basicamente, tá? É um rappel. Que nem o GDB, né? Que nem o shell do GDB. Ele não coloca só as informações de debug com que a gente está trabalhando. Aqui também vem um log. Tudo o que acontece. Então, para que esse log não fique poluindo a depuração, o que a gente faz é mandar para um arquivo externo. Que é o boxout, que eu estou usando aqui, boxout txt, mas poderia ser qualquer nome, né? Poderia ser .log, em vez de txt. Isso aqui não importa. É apenas o nome do arquivo que vai receber a parte toda de logs. Provavelmente deve sair pela saída padrão de erros, para diferenciar do que está vindo aqui para o shell, tá? Bacana. E isso daqui eu acho que é padrão também, que lá no QEMU a gente tem que colocar um S, o S maiúsculo, para que assim que o programa que vai ser depurado, o BIOS, o BIOS não, é. Na verdade, a memória do QEMU que vai ser depurada, né? Então, toda a parte de carga do sistema, ela é paralisada para que você, no depurador GDB, possa definir um ponto de parada e fazer algum ajuste antes de continuar a execução no emulador. Então, o emulador para no início, endereço 0, né? Ou endereço X, qualquer lá que eu não sei qual é. E aí vai esperar você dar a continuidade na execução do boot, tá? Aqui é a mesma coisa, é o chamado Magic Break. Mas eu acredito que isso já seja habilitado por padrão. Mas é, como eu falei, é legal manter algumas coisas visíveis para você saber o que está acontecendo. Então, eu deixei aqui também nessa configuração, nessa orientação para configuração. Mas eu já testei apenas com essas duas aqui. Só não funcionou 100% porque eu estou com um problema com o BIOS Latest. E aí que vem. Na versão 2.7, que é a versão que eu estou usando aqui do box, deixa eu mostrar aqui, logo no começo mostra para a gente. Na versão 2.7, pelo menos na compilação que foi feita para distribuir no Debian SID, que é o que eu estou usando também, tá? Isso é importante dizer. Eu estou usando o SID, talvez o STABLE tenha outra versão. Eu não fui checar ainda no Debian Tracker, tá? Para ver qual é a versão no STABLE. Mas, enfim, nessa versão 2.7, eu tenho um erro de memória física assim que eu começo a trabalhar. Eu vou reproduzir para vocês aqui. Deixa eu fechar isso, não vou precisar mais. Aqui eu vou simplesmente teclar Q para sair, tá? Beleza. Eu vou mudar, aqui ó, eu vou mudar a minha configuração. Como eu falei, é o box.rc.txt. Não precisava desse txt, mas eles colocaram, né, que o box procura por esse arquivo no diretório em que é invocado para poder, né, a gente chamar apenas com o box, tá? Mas, vamos editar isso aqui rapidamente, ó. Eu vou trocar aqui. Eu vou deixar assim para trocar, para vocês verem como é que eu faço, né? Então, vem aqui, ó. Vou trocar. Ctrl X F. Eu quero o latest, ok? Vou tirar esse espaço daqui. Por que eu estou colocando esse espaço? Porque se não tiver espaço, o Ctrl X F aqui do VIN não funciona. Mas, enfim, mas assim está certo, ó. Mesma coisa que está lá, o arquivo da imagem, na verdade, é o jogo da adivinhação, que a gente estava brincando na quinta passada, né? Foi o que eu fiz e foi onde surgiu a necessidade de fazer depuração, porque era um jogo, não era nem um boot, não é aquela coisa vaziona do boot, né? Então, está ali, é o binário. Veja que não é um arquivo de imagem, é um binário de 512 bytes, padrãozão, gerado pelo meu NASM, sem nenhuma indicação de símbolo de debug, nada disso. Nenhuma alteração para ter esse binário à disposição. Exatamente como a gente vem fazendo lá nos encontros do Lost, tá? Beleza, mas só mudei isso para latest. Então, eu vou salvar isso aí. Deixa eu limpar aqui. Vamos executar o box, tá? E sem argumento nenhum, porque tudo que ele precisa de argumento já está no arquivo de configuração. Beleza. Ó, o emulador abriu. Vou deixar ele quietinho aqui, tá? Beleza. A primeira coisa que eu preciso fazer é definir um breakpoint, tá? Esse breakpoint eu vou fazer simplesmente com o comando B de breakpoint e vou colocar 0x7c00. Beleza. Vou conferir se eu definir esse breakpoint. Belist. Eu acho que é belist, é isso mesmo. Isso. Aí vem, aqui ó, o breakpoint 1, com esse P na frente, que significa que é um breakpoint físico, de endereço físico, né? Então, tá aqui. Tá tudo configurado bonitinho. O segundo passo, para eu ter acesso a qualquer coisa que diga respeito ao trecho da memória que está começando em 7c00, que é onde começa o setor de boot, na memória, né? Onde o MBR fica na memória. Eu preciso mandar a execução continuar, ela vai continuar até chegar nesse endereço aqui, tá? No que tiver nesse endereço. Deixa eu aumentar um pouquinho, pra vocês verem, ó. Beleza. Então, ó, C, de continue. Aí, olha o que acontece. Physical Memory Read Error, nesse endereço maluco aqui, que eu não faço ideia do que seja, nem é o caso de eu ficar pesquisando, né? Uma altura dessa. Porque esse é o tipo de coisa que não tem a ver com algo que eu possa configurar, né? Pelo menos em princípio. Todas as recomendações que eu vi a respeito disso, nas minhas pesquisas, nas duas últimas semanas, falavam sobre uma outra forma de compilar o Box, com determinada opção lá, que eu nem me lembro mais qual é, que resolvia isso, tá? E eu não sabia, como eu não conheci o Box, eu vi assim, olha, pra mim não tá exibindo nada, pra mim o problema pode ser no BIOS de VGA e tal, mas enfim, de qualquer forma, esse problema aqui é o que tá acontecendo, tá? Na versão 2.7, compilada do jeito que tá sendo compilada pra distribuir no Debian. Mas eu acabei fazendo experimento com as outras, com os outros BIOS, as outras ROMs de BIOS, né? Com outras ROMs de VGA, eu acabei descobrindo e reduzindo as complexidades todas, né? Das opções, fui deixando cada vez menos opções, ver onde já começava a aparecer o problema. Eu descobri aqui agora, isso foi hoje, ontem, eu descobri que usando... Ah, desculpa gente, é aqui mesmo, tá? Eu vou encerrar, tá? Eu descobri que... Não vou fazer cartão, não. É, utilizando o Legacy, tá? Ah, então eu vou fazer de novo aqui aquela gambiarra, ó. Usando o Legacy, eu não tinha aquela mensagem, observei isso. Mas eu também não conseguia seguir adiante, porque eu não conhecia a operação do Box. Eu ainda tava perdido com a ideia de uma interface gráfica que não me dá o que eu quero. Pelo menos o menu não expõe as funcionalidades do jeito que eu esperaria encontrar, né? Mas eu já posso falar sobre isso. Então eu fui pro Legacy. E no Legacy isso não acontece. Eu vou reproduzir o mesmo procedimento inicial. Isso é só o começo da coisa. Resolvendo isso, é aprender como é que o depurador funciona, né? Então tá aqui, ó. Vamos executar o Box novamente. Agora tá no Legacy. Deixa aqui o nosso. Tá parado. Porque é isso que tem que acontecer. Não é problema de VGA. Não é porque não tá mostrando nada. É só porque tá parado. Esperando que eu continue. Que eu inicie a execução do código ali do BIOS, né? Do ROM do BIOS. Então, maravilha. Então, ó. De novo, ó. Breakpoint. Será que ele mantém? Não, não mantém. Pelo menos não com configuração padrão. É. Vamos botar o Breakpoint de novo. 0, 7, C, 0, 0. É. Muita gente no primeiro erro já desiste. Já sai procurando fora. Vai procurando outra pessoa que também não faz a menor ideia. Aí dá aquele palpite furado, né? O Antijão. Enfim, ó. Breakpoint. 7, C, 0, 0. O que eu tenho que fazer agora? C. Para continuar. Olha lá que beleza. Funciona como uma beleza. E não dá mensagem de erro de memória. Então, tá resolvido o problema. E repara que ele já faz a desmontagem, a partir daqui, o Box já faz a desmontagem da linha, da instrução, na linha correspondente onde aconteceu a parada. No caso, é 7, C, 0, 0, que é o endereço de memória onde começa o software do MBR, né? O código do MBR. E lá no nosso código, a primeira coisa que a gente faz é o SOR mesmo, né? XOR. Aqui é ZOR, né? Que se lê. O ZOR AX AX. Porque a gente vai fazer o quê? Lá no pessoal do Lost sabe. A gente está zerando todos os segmentos de dados. Então, os registradores de segmentos de dados vão todos apontar para zero, né? Então, é 0, 0, 0, 0. Então, a gente está zerando o registrador AX para depois passar do que tiver em AX para DS e para ES e também para o registrador do segmento de pilha, né? O SS, que também recebe zero. A gente não pode colocar zero direto nesses registradores de segmento. O dado tem que vir, o valor tem que vir a partir de outro registrador. Por isso que a gente faz esse malabarismo. Mas é só isso que eu tenho. Eu não tenho uma listagem, por exemplo, do fonte. Porque não é isso. Eu tenho um binário e esse binário é que eu vou... Que tanto eu quanto o programa vamos utilizar para fazer a depuração. Então, é desmontado para eu ver. Inclusive, é interessante porque é como se fosse um despejo não só da instrução desmontada, mas também vem o código de máquina ali do lado em hexa, né? Então, ZOR AX AX é isso aqui. 3, 1, C, 0. Desculpa aí, gente. Isso aqui é a instrução. Neste byte. Veja, a instrução é encontrada nesse byte. Se eu quiser depurar mais bytes do binário, e é bytes mesmo. Eu tenho que dizer a quantidade de bytes. Eu tenho que ter um endereço inicial e um endereço final. E por que eu faria isso? Porque eu quero, de repente, definir outro ponto de parada. Como eu não tenho símbolos, por exemplo, não posso dizer que eu quero parar no rótulo random number, que eu vou precisar gerar um número aleatório. Criei um rótulo random number para indicar o início dessa rotina. E eu não posso usar esse rótulo. Eu não tenho esses rótulos à disposição. Eu só tenho o binário. E nem adianta colocar. É o binário que está sendo lido. Ok? Enfim. A gente pode até experimentar, colocar. Como é que é? Bando ou bó. O brabo dos brabos é o cara que debuga o debugger. A zoeira foi essa mesmo, né? Pô, estou debugando o debugger. Porque eu não faço a menor ideia e no começo, para mim, era só bug no debugger. No debugger. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso indicar o endereço inicial e o endereço final. Eu posso fazer isso diretamente, escrevendo o endereço inicial e o final, mas eu posso ir chutando aqui algumas quantidades de bytes, somando bytes ao endereço inicial. Por exemplo... É, Zózi. É isso aí. Deixa eu tirar um negócio aqui na perna. Ó, então vamos lá. Vamos fazer essa lista. Ah, dá para limpar com o Ctrl L aqui também. Ó, que legal. É bem legal isso. É como se fosse o GDB, né? Mas a gente está trabalhando de uma forma diferente. Não com um programa que é tão diferente do GDB para essa finalidade. O GDB é muito parecido para essa finalidade. Vamos fazer, então, a desmontagem para um intervalo de bytes a partir de um determinado endereço. Eu vou começar no endereço inicial mesmo do nosso binário, né? Então, eu vou fazer o desassemble. Aliás, H mostra para a gente os comandos. Vocês vão ver que eu tenho aqui embaixo, em conteúdos de memória e CPU, é aqui mesmo, execução de controle de execução, gerenciamento de ponto de parada. Vocês estão enxergando aí? Para mim, está perdido. Eu sei que tem aqui em algum lugar. Ah, é em cima, logo no controle de debugger, né? Aqui, ó. Desasme, que é para fazer o desassemble, ou simplesmente U. Tá? Para fazer a desmontagem. Tá certo? Então, vou usar o U e vou indicar só o inicial, 7C00. Tá? Então, ó, de novo, é só AX, AX. Aqui, o código de máquina. Beleza. Aí, eu vou indicar o final. Eu tentei coisas como, por exemplo, colocar mais 2, por exemplo. Mais 2 bytes. Aí, eu... Até deu certo aqui, ó. Até deu certo. Certíssimo. Olha, funcionou. Mais 2. Eu coloquei e fui parar no 7C02. Olha, eu descobri isso agora, viu, gente? Porque o que eu estava fazendo era 0X7C00 mais 2. Mas eu descobri aqui, né? Cadê? Agora, esse não deu certo do jeito que eu queria. Ah, tá, tá, tá. Não deu certo de qualquer forma. Tá? Agora, eu vi que não deu certo. Deixa eu fazer de novo, ó. Porque eu estou... Aqui, ó. 7C00. Beleza. Essa linha. Agora, eu quero fazer do 7C00 até o 0X7C00 mais 2 bytes. Eu não vou sair dessa linha. Então, ó. 2. Porque, olha aqui o tamanho da instrução. São 2 bytes. Então, eu não saí dessa linha. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Mais 3. Agora, sim. Eu já fui para o byte seguinte, que é esse daqui, né? 8E. Aí, eu tenho uma outra linha de instrução. Então, vocês vão ver que eu posso ir somando. Vou botar 10 aqui, ó. 10 bytes. Eu chego onde? Chego aqui nessa linha onde eu faço a... Eu inicio o registrador do ponteiro da pilha, né? Stack Pointer. Ok? Então, foi assim, ó. De 2 em 2, eu cheguei a 8, 9 e 10. Talvez o 9 já bastasse para chegar nessa instrução aqui. A parte BC007C. Porque 7C00 é o dado que eu estou passando. Está vendo? É Little India, né? Então, é o 7C aqui e o 00 aqui. Tá? Ok? Bacana. Então, é assim que a gente vai depurando, né? Desculpa. Vai desmontando o código. Salve o... J. Ron Crane. Carlos. Não. O problema é o seguinte. Repara na sequência. Isso é o que eu fui descobrindo. Ó, eu vou terminar e vou fazer isso sem seguir a sequência. Porque a gente pensa de um jeito, mas o programa é feito para pensar de outra forma, né? Ô, bem-vindo, Ronk. J. Ronk. Ron Crane. Ah, o John Crane. Nossa, caramba. Estou falando que é difícil de ler esses apelidos. Eu estava aqui no J. Ronk Rain. É John Crane. É John Crane. Vocês me dão um banho com esses apelidos de vocês. Ai, caramba. Ó, eu vou terminar aqui. É dureza. Vai ler esse negócio miúdo aqui na minha idade. E sem as referências que vocês usam, né? Vocês usam as referências culturais, assim, que vão longe da minha vivência. Ó, vou limpar e vou iniciar. Porque eu vou fazer de novo sem seguir essa sequência. Porque o que a gente imagina, né? A gente imagina assim, ó. Defini um breakpoint 0x7c00. Listei os breakpoints, tá aqui, beliste, para conferir. Tudo beleza, certinho. Aí você fala assim, não, vamos fazer o desassemble disso agora. Então, beleza. O 0x7c00, tá ali. Cadê? Não tá ali. Tá em outro local. Porque como tá parado, não foi do nada ainda da memória. Entendeu? Então, eu tava com dificuldade aqui. Se eu pegar e fizer isso daqui, como que eu fiz antes, né? Mais 10. Aqui não é assim que funciona, né? 0x7c00, mais 10. Aí eu tenho mais 10 bytes aqui, né? Um total de 10 bytes desassemblados. E eu não tô vendo o meu código. Eu tava perdidaço, né? Por isso que, antes de fazer a desmontagem, a gente tem que dar um continue. Porque aí, o conteúdo da memória vai ser carregado. O layout da memória, que vai ser definido pelo BIOS, enfim. O layout inicial da memória vai estar montado. Tá vendo? Já tenho algo rodando na memória referente ao que me interessa. E, se eu repetir isso aqui agora, agora eu tenho os primeiros 10 bytes desmontados deste ponto 7c00, neste layout de memória. Tá? Isso é muito importante. Eu tava me confundindo nisso, porque na minha cabeça eu já podia. Já que eu tinha um endereço, ele tava lá. Eu não sabia que tava desmontado. Ficou bem legal, né? Como é que eu posso saber? Vamos pegar aqui na outra janela. Vou sair aqui do manual do box. Deixa eu entrar lá no TMP, Lost, Guest, que foi o jogo que a gente fez na semana passada. Beleza. Vamos fazer um xxd do gas.bin. Você vai ver que o meu código tá ocupando aqui, ó. É de 00 até 100. 100, vamos ver quanto é que é isso, ó. Beconv. É um script que eu fiz pra conversão de base. Na verdade, é um programa para conversão de base. Mas, beleza, ó. Beconv 0x100, o que que é? São 256 bytes, tá? Então, 256, 7, 8, é, 256, 7, 8, 9, 10. Então, 256 mais 10 é 266 bytes, né? Então, beleza. Vamos lá pro box e vamos fazer isso, ó. Vamos pegar o, e aqui é mais 266. Olha aqui, ó. Push BX e tal, tá pegando até o nosso, tá pegando até o final da subrotina. Se eu publicar 267, acho que eu pego até o hatch aqui. Não, tem mais coisa. Tem mais coisa. É que é tudo na base do byte, então, às vezes, não é o byte completo, né? Como a gente acabou de ver. É, vamos colocar aqui só pra... Ah, é mais 10, né? É, desculpe. É mais 10, então, às 7, 6, talvez seja. Link. Ah, ainda tem outra coisa. Ainda tem outra coisa. Há uma diferença também na inclusão das subrotinas que são chamadas através de interrupção. Ainda isso entra também. Então, você vai ver que tem outros endereços em algum lugar aqui. A gente vai ver. Bp, Basepoint, E7, SS, BP, DI, 69. Isso aí não foi nada escrito. Mas, enfim, dificilmente... Desculpe. É, tudo isso é espirro matinal, tudo isso aqui. Isso eu tô descobrindo também aqui agora, tá? É, eu não sei que tanto de byte é esse extra que tem aqui, mas tudo é efeito de depuração. Não tem jeito. Mas dá pra rolar. Então, aqui, ó, tá tudo acerto. Qual era o meu problema? Tá? Mas, enfim, por que que eu tô fazendo isso? Porque a gente vai precisar de outros pontos de parada. Principalmente nesse programa que a gente tava fazendo, que fica esperando a pessoa digitar um número, né? E pra depois ver se tava dando certo ou não. Se acertou, se foi maior ou menor e tal, né? Que é o jogo da adivinhação. Aí, eu precisava ver, pelo menos, se o número aleatório tava sendo, de fato, aleatório. Como que eu tava criando o meu número aleatório nesse programa? Bom, eu tava pegando o valor em um determinado endereço da memória inicial aqui do sistema, né? Enfim, onde fica registrada a quantidade de tics, né? Um tic é uma quantidade de tempo de 55 milissegundos a partir do início da CPU. Então, a CPU começou a trabalhar, a cada 55 milissegundos conta um tic. Então, pra ter um segundo, são 18 pontos alguma coisa tics. E é esse valor, dessa quantidade de tics que eu tô usando para fazer, a partir daí, a geração de um número pseudo-aleatório. Eu pego lá a quantidade de tics, divido por 100, pra ter um valor máximo de 99, como o resto. E aí, eu somo 1, né? A esses restos, que seja lá quais forem, né? E eu vou ter o intervalo de 1 a 100. Basicão, a gente faz isso no shell, direto, com a variável hand. E assim vai, mesma coisa. Então, que endereço é esse? É o endereço 046C, tá? É de lá que eu pego isso. É um dos endereços na faixa ali, das variáveis do BIOS, tá? É uma variável do BIOS, fica nesse endereço, que por acaso está aqui, né? Logo nas primeiras linhas. É claro, eu sabia que estava nas primeiras linhas, meu programa não é tão grande assim. Então, é aqui que eu estou pegando uma palavra, que é um inteiro de 2 bytes, né? É uma word, portanto, 2 bytes é uma word. Eu estou pegando esse valor desses 2 bytes e passando para x. É exatamente isso que eu estou fazendo no meu código. Só que eu não escrevi dessa forma, tá? Assim como eu não escrevi cal, ponto, mais... Ah, talvez o ponto resolva para a gente fazer endereços relativos, ó. Vamos ver se funciona já, já, tá? 2 mais ponto 218, tá? Beleza. Entenderam? Então, esse era o local que me interessava. Quando, onde que começa isso? Aliás, eu preciso descobrir o que que rola aqui entre parênteses, porque eu não descobri ainda. Mas, veja bem, que eu estou aqui no endereço 7C23, né? Do binário, que é onde começa essa instrução aqui que me interessa monitorar. Obrigado pela inscrição, John Crane. Agora, eu não vou esquecer que é John Crane. Até porque eu não conhecia John escrito com H antes do O. Talvez o John Crane seja assim, dessa forma. Bom, aí, beleza, ó. 7C é BR, né? Tá aqui, ó. 7C23. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar... Eu não sei se é exatamente essa aqui, ó. Deixa eu dar um CTRL L. Eu não sei se é exatamente essa. Aliás, eu quero tentar isso aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Ponto. Mais 10. Vamos ver se funciona? Não, não tem. Não tem como isso. Infelizmente, não funciona. Tá? Mas o que me interessa aqui é fazer o breakpoint. Tá? Breakpoint. Ou... Devia ter copiado, né? Vamos repetir o anterior. Botar aqui mais 30. Não cheguei. 33. Ainda não cheguei lá. Botar 63. Tá? Aqui já cheguei onde eu queria. Então... 46 aqui. Localizei pelo dado. Tá certo? Pelo endereço. E, inclusive, a gente pode ver que data segment é padrão. Quando a gente não especifica o segmento do... O segmento de um endereço de memória, né? Dá pra ver aqui claramente que, por padrão, é aplicado o segmento que tiver em data segment. Que, no nosso caso, tá zerado. Mas não é bem isso aqui. Eu quero fazer um breakpoint aqui. Então, é 7C23. Então, beleza. Então, breakpoint. 0, x, 7, C. 2, 3 ou 3, 2? É 2, 3 mesmo. 2, 3. Vou fazer um outro, que é onde o valor de fato já é processado. Dividido por 100. Só uma 1 e tal. Que a gente vai ver aqui claramente, ó. Depois, isso aqui que atrapalha um pouco. Por isso que eu normalmente encaixo, tá? Então, veja aqui, ó. Zerei o dx pra receber o resto. Tá? O resto vai direto. De divisão sempre vai pra dx. Aí, eu tô dividindo. Normalmente, isso não aparece. A gente só coloca div bx. Porque tá implícito que é o ax que vai ser dividido. Que a x recebeu o quê? Um valor lá qualquer, tá? Vai ser dividido por bx. O bx, ó. É 0, 64 é 100. Tá? Então, é dividido por 100. Certo? E aí, eu vou somar 1 a esse resultado. Então, dx, né? A essa altura, já deve ter, né? Depois de executada a instrução que tá em 7C2D, né? A gente pode ver isso, né? Botar ali como um breakpoint. 0, x, 7, ou marcar 2D, né? 7C2D. Vamos ver se é ela mesmo. É isso mesmo. Então, depois dessa instrução, eu quero ver o valor de dx. Tá? E esse valor, depois, é passado para esse endereço de memória aqui. O que tiver no segmento de dados, 0, mais isso daqui. Que é o mais não, porque isso aqui é apenas a base, né? Data segment e a base é 7D, 9D. 7D, 9D é o endereço, é o endereço de um rótulo que eu escrevi no código para receber os dois bytes do número aleatório. Tá? É o word do número aleatório. Então, isso aqui é o endereço de um rótulo, de uma variável que não foi iniciado, desculpe, de um dado não iniciado. De um espaço reservado para receber esse valor. Tá? Então, beleza, 7D, 9D é esse endereço que a gente quer. Eu não preciso anotar, porque quando eu passar por esse endereço, eu vou ver, por essa instrução, eu vou ver o endereço de novo. Então, está tudo tranquilo. Mas isso acontece aqui, ó, no 3, 0, né? E pelo que eu andei vendo, é bom a gente colocar mais um. Mas vamos tentar sem o mais um. Então, aqui vai ser 7C3, 0. Vamos ver o que vai dar. Beleza, agora eu vou listar os breakpoints, ó, beliste. Não tem autocomplete aqui. Então, aqui, ó, está tudo aqui registradinho. Breakpoint 1 até o breakpoint 4. Maravilha! Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar um continue. Eu vou continuar, porque o emulador está ali parado no ponto do início do programa do setor de boot. Tudo o que eu fiz aqui agora foi manipular o conteúdo da memória. Basicamente isso. Manipular não, porque eu não estou alterando, né? O vento está empurrando a cortina aqui. Manipular não, porque eu não estou modificando a memória. Eu estou fazendo uma leitura ali, né? Então, até agora eu só fiz ler o que tem na memória de várias formas, tá? Bacana! Então, vamos C para continuar. Ó, primeiro ponto de parada que encontrou. Aqui fez uma parada em 7C23, ó. Esse segundo breakpoint onde tem para pegar e colocar em AX o que tiver lá no endereço 046C, que é a quantidade de tics. Se eu fizer aqui agora um R, R exibe para mim informações de todos os registradores. Eu vejo que o RAX está com 0E0A aqui, né? É o dado nele. E não importa, porque AX são apenas esses quatro dígitos, né? Os dois bytes que nós temos aqui. E vamos fazer um S de step ou N de next. Eu vou usar o next dessa vez, né? Então, aparentemente agora eu vou ainda executar a instrução que vai dividir o que tem lá em AX por 100. Então, eu vou repetir o R para ver o que tem lá em A. Agora eu tenho FE72 por lá. Então, esse é o número que eu tenho no registrador AX. Essa é a quantidade de tics. Se eu vier aqui e fizer... É aqui mesmo, né? É o Bconv. Ô, caramba! Eu não copiei de novo. Deixa eu copiar lá. Cadê o valor? É copiar. Então, é 0X para ser em EXA. FE72 65138. Esse foi o valor que eu encontrei lá. Tá? Beleza. Se eu pegar... Vamos fazer isso... Vamos fazer isso no Shell. Tá? Fazer um eco aqui de uma operação aritmética. Então, o que eu vou fazer com esse número? 65... Poderia fazer em EXA também, que o resultado viria em decimal. Então, 0XFE72. Ó, eu vou fazer a divisão... Eu quero o resto, na verdade, da divisão por 100. E, como isso aqui tem precedência, eu posso fazer apenas um mais um aqui para somar. Ao resultado, ao que estiver no resto, eu vou somar um. E aí, o que eu tenho é o número 39 em decimal. Tá? Isso aqui é o Shell. Tá? Eu usei o próprio Shell para fazer isso. Obrigado, John Crane. Seja bem-vindo. Enfim. Cadê? Não é aqui. É aqui. Agora sim. Enfim, então, eu espero que nas próximas operações... Na próxima continue que eu der aqui, eu já tenha passado por esse processo de dividir, de somar um, né? Na verdade, é. Eu estarei prestes a fazer a divisão, se eu não me engano. E aí a soma. Mas vamos lá. Vamos dar um continue, porque vai parar no próximo breakpoint. Breakpoint, que foi o breakpoint, onde acontece a soma de 1, tá? Mas eu já tenho alguma coisa em DX para conferir. Então, vamos ver. E o DX já foi dividido por 100. Então, vamos ver o que tem em DX. É o R, né? R. Então, ó. DX está com 26. O que a gente viu, ó. Está com 2 meias em hexa, tá? Não vamos confundir, não. Vamos fazer aqui, ó. B conv, 26. Vamos ver quanto é que é isso. 3, 8. Está vendo, ó. Não somou 1 ainda. Então, é 3, 8. Né? E esse é o trabalho de debugar, tá? Isso aqui é o que a gente... Eu queria ter podido fazer, né? Quando eu estava escrevendo esse código. Porque eu queria ter certeza se a rotina estava funcionando. Né? Eu queria... Eu fiz tudo de cabeça, na imaginação, torcendo para dar certo. Né? Então, tranquilo. É... Vamos continuar aqui. Eu vou dar o next. Ok. Agora, ó. Depois que eu executar essa instrução aqui... Aliás, eu já posso conferir, né? O que eu tenho agora? Era 2, 6. Ó. Virou 2, 7. Então, obviamente, eu tenho agora 3, 9 em DX. Tá? Já foi feito. Foi executada ali a instrução. De soma mais 1. A próxima vai escrever... A próxima vai escrever... Nesse endereço que eu vou copiar aqui... É o valor 3, 9. Tá? É isso que vai acontecer agora quando eu der o next. Então, N de next. Tá? Aí já está em outro ponto. Vamos ver o que tem nesse endereço. E eu tenho o equivalente também lá do GDB, que é o examine. Que é o X de examinar. Tá? Onde eu coloco o formato de uma forma bem parecida. O que eu estou querendo? São 2 bytes. Então, eu escrevo 2 bytes. E como que eu quero ver esses 2 bytes? Eu quero ver isso como decimal. Então, D de decimal. De que endereço? Esse endereço aqui. Que é o endereço onde o valor secreto, né? O valor aleatório. O pseudo-aleatório gerado no meu jogo. Vai ser armazenado. Então, é nesse endereço. E eu tenho lá 3, 9. Pronto. Basicamente, o que a gente precisa para fazer depuração, está tudo aqui. E não é muito diferente. Quem acompanhou lá aquele nosso primeiro intensivão, que foi sobre o GDB. Com certeza, já está familiarizado com tudo isso que a gente fez aqui. A gente não tem as mesmas funcionalidades, mas os recursos gerais estão todos aqui. Então, isso é mais do que suficiente para a gente poder depurar um código do nosso kernel. Lá, a partir já dessa quinta, nós vamos fazer o quarto encontro. Nós vamos fazer o nosso programa de boot, procurar ou continuar o seu trabalho a partir de algo que está em outra região do disquete, do disco. Que aí já é carregar um kernel. A gente já pode dizer que, não, beleza. A partir daqui é só fazer um kernel, beleza, valeu mesmo. E vamos em frente, né? Mas a gente vai fazer uma coisinha basicona ali no kernel, enfim. Para a gente entender mesmo como a coisa toda funciona e tal. Incrível, né? Tão simples, é facílimo. Para quem já usa o GDB, isso aqui é tranquilaço. O que faltou foi mesmo encontrar uma fonte concisa de informações de como usa o Bosch, o Box. E tem que tomar cuidado porque existe o Bosch também. Mas aqui é Box. Do uso do Box, esses detalhezinhos, esse bugzinho que está tendo nessa compilação 2.7. E eu acredito que até fazendo esse nosso trabalho aqui, a gente está ajudando bastante gente a conseguir se achar. Porque eu tenho a impressão, às vezes, que muito disso vem desse material ser usado. E por que ele fica tão popularizado? Porque eu acredito que em alguns ambientes acadêmicos, essas ferramentas sejam utilizadas. Talvez os próprios desenvolvedores, em determinado momento, tenham dado algum tipo de orientação. Gente que está ali, paga para ler manual e de ponta a ponta. Como eu já fui pago para fazer isso, né? E daí desenvolver formas de fazer coisas. Eu já fui pago para fazer isso. Eu contei para vocês lá nos anos 80, era o que eu fazia no banco, né? Enfim. Foi lá que eu aprendi a aprender. Mas. É isso. Não tem muito, não vai muito além disso, tá? E era tudo o que eu precisava. Aí eu quero continuar o meu programa, tá? Eu coloquei algum outro ponto de parada? Não, eu estou em que endereço aqui, ó. Estou no endereço, cadê, ó. 7C34. Deixa eu listar de novo o meu, meus breakpoints. Eu acho que eu estou no, é. 7C34 é onde de fato está a instrução seguinte, né? Era 7C30, era o breakpoint. Eu vou fazer aqui um debug, dessa vez, um debug, não, um desassemble, ó, iniciando nesse último endereço. Para você ver que é fácil, a gente não precisa ficar listando tudo de uma vez para achar um breakpoint. Eu cheguei até aqui, eu posso usar essa referência e fazer a desmontagem a partir dessa referência. Então, ó, pegar, copiar aqui, ó, para não cometer erro só, tá? De digitação. Tá? E aí eu vou fazer, desse endereço, mais, ó, mais, eu vou pegar 10, eu vou pegar 20, que seja. Vou pegar 20 bytes a partir daqui. Até onde chegou isso? Ó, aqui foi onde eu fiz a escrita do valor aleatório. Aí eu estou pegando uma string. Vamos ver essa string aqui, a string está no, a string está aqui, copiar, nesse endereço. Vamos ver o que tem nessa string? Eu não sei se dá para ver como string ainda, não vi essa possibilidade no manual. Mas vamos colocar aqui para, 20, 20, múltiplo de 8, vamos ver, 24 bytes. 24 bytes em hexa, tá? Aí, a partir desse endereço, aí eu tenho 54, 59, 50, 45. Olha, quem é 54? Tomam, ASCII. Vamos ver. Oh, está aqui embaixo o grano. 54, tá? Em hexa. Olha, ó, T, como é que era? 54 ou 59? 54 é T, maiúsculo, 59, Y. Type, é a mensagem. Type, né, qualquer coisa. Essa é a mensagem do código lá. Type, a number, se eu não me engano, né? Então, está lá a mensagem naquele endereço. Está certinho. Vamos tentar, como 24 bytes, colocar S para ver se mostra como string? Não, esse formato não tem. Vamos tentar como carácter. Aqui, ó. Type, a number. Olha, e até melhor a apresentação do que lá no GDB, porque no GDB ele mostra também o octal. Aqui fica bem mais claro, ó. Type, a number. Aí vem uma faixa que é a hundred. É, one, two, hundred. Two, a hundred. Show de bola, né? Não, fala sério. Vocês sabiam disso? Que era assim? Manda bala aí, gente. Pode bater papo também, tá? Esse aqui é tranquilo. Esse aqui não é curso, não é nada. Esse aqui é compartilhando. Não é não, Carlos? É isso aí. Então, ó. Tá aí, descobrimos mais uma. Ser de carácter funciona de boa. Né? É tranquilaço de fazer essa depuração. Aí eu vou dar um continue, tá? Aí, o que vai acontecer agora é o seguinte. Depois desse prompt aqui, type a number, etc, né? Que vai ser impresso, eu vou capturar um número. Tá? Essa captura desse número vai ser feita a partir da entrada digitada no teclado. O que é, o que vai acontecer, né? Chamando uma subrotina, aqui, ó. Cal, que é do ponto corrente mais 192 bytes. Tá? Provavelmente, esse aqui é o endereço de onde está essa subrotina. Ok? E aqui já começa a ficar complicado de depurar. Se eu fizer tudo na base do next apenas, olha o que vai acontecer. Vou no next. Ó, tô no move, cx, o valor 1a. Que deve ser a... No contexto não conhecido, 7c39. Tá, vamos dar um c aqui. O n, né? Só dá enter aqui que ele vai pro próximo. Aí vem o call. Eu não sei por que ele tá... Que eu tô pegando esse cx, esse valor aqui absoluto. Porque eu não sei de onde vem esse valor. Provavelmente é o tamanho da... É o tamanho dessa... É o tamanho dessa string aqui, mais os dois pontos que não apareceram nessa pontagem que eu fiz. 1a é 16 mais 10, 26. Vamos repetir aquele x ali, pegando 26 bytes. Vocês vão ver. Ah, isso aí, ó. Tá vendo? Tem mais isso aqui. Tem um espaço aqui também. Tá? Não aparece, mas tem. Tá aí, ó. 26, então é isso. E isso aqui a gente tá pegando a partir também de um valor que foi pré-processado pelo NASM. Quando a gente faz EQU, a instrução, é pseudo-instrução EQU no NASM, o que a gente tá dizendo basicamente é pro NASM pegar aquele rótulo, né? Atribuir a ele no pré-processamento, antes de gerar o binário. Atribuir ele é o valor que tiver que atribuir. E toda vez que no restante do código aparecer aquele rótulo, o NASM já escreve a constante correspondente. Tá? Por isso que a gente chama que... Fala EQU pra definir constante. Não... E o constante aqui tem o sentido de valor literal, né? Algo que expressa aquilo que de fato representa. Então, é constante. Então, toda vez que aparece no meu código, aquele rótulo que foi definido por EQU, cujo valor foi definido por EQU, acontece um pré-processamento, aquele endereço de EQU não vai aparecer, onde eu fiz o EQU, não vai aparecer, né? Recebendo nada especial. E o valor é pré-processado e escrito na sua forma constante em todas as ocorrências daquele rótulo. Então, é isso. Por isso que pegou aqui o valor 26, que era o tamanho que eu calculei pra essa string aqui que eu ia imprimir. Maravilha! Agora sim que vai chamar a subrotina, que é pra imprimir o prompt. Vamos lá. Imprimir o prompt. Eu posso ir com o Nexel. O Nexel, se eu não me engano, salta a subrotina e já vai direto pro fim das contas, né? E foi o que aconteceu. Imprimiu, saltou, executou a subrotina, mas não passou internamente pelas instruções da subrotina. O Nexel, eu acho que é isso daqui. Mas veja que eu não tenho ainda um prompt piscando. Então, o prompt não, o cursor piscando. O prompt foi escrito. E eu estou pra executar qual instrução agora? Movid, Word, PTR, o que está nesse endereço aqui... Não, 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 não. É porque esse valor zero para esse endereço aqui. Que endereço é esse? Veja, eu não tenho nem como saber o nome do rótulo que eu escrevi pra esse ponto, porque isso não fica no binário. Mas eu já sabendo, conhecendo o meu código, o que eu estou fazendo aqui é escrevendo zero em alguma coisa. Essa alguma coisa é justamente o espaço ali do meu código que eu reservei pra receber o valor digitado pela pessoa. É uma double word, são quatro bytes. D-word, tá vendo? D-word significa double word. Word, dois bytes. Duas words, ou double word, são quatro bytes. Então, eu estou escrevendo quatro bytes zero neste endereço aqui. Lá, lá no meu código, eu dei o nome desse local, se eu não me engano, esse ponto recebeu um rótulo chamado numstr. É o número na forma de caracteres, ou de string. Porque quando você digita, você está passando uma cadeia de caracteres. Então, tudo que você digita ali no terminal, ou aqui no caso do nosso programa, vai ser recebido pelo programa como caracteres. Não é como um valor numérico real ainda. É um número, porque caractere é número. Mas, enfim, são números que representam caracteres, né? As que i, por exemplo. Então, eu tenho que pegar depois isso, fazer uma conversão, né? De caractere para os valores numéricos correspondentes, né? E assim a gente tem como fazer comparações numéricas, operações aritméticas e coisas do outro tipo. Binário é a maior gambiarra de todas. É isso aí. Então, por que eu faço isso? Porque como eu estou num loop, onde eu vou pedir várias vezes para o jogador fazer ali o palpite dele, dar o palpite dele, a cada loop eu preciso zerar, porque pode sobrar um byte de um palpite anterior ali, e eu me perco. Tem um bugzinho que eu ainda preciso caçar aqui, mas eu não vou perder mais tempo com esse programa, né? Com esse joguinho. Mas aqui é interessante a gente ver isso. Então, já tem um outro endereço que a gente precisa ficar de olho, que é aqui que a gente vai receber a cadeia de caracteres digitada, né? Eu vou dar a partir desse endereço que a gente está agora, ó, a 7C3D, eu imagino que seja esse endereço do ponto, né? Que a gente está agora, ó. Então, eu vou copiar e vou fazer um U, um desassemble a partir daqui. 0x E 0x Vou pegar, sei lá, mais uns 20 bytes a partir daqui. Mais 20. O que que eu cheguei? Ó, eu acredito que nesse endereço a partir de agora, né? Era o mesmo? É, 7AD1. Eu acredito que nesse endereço aqui, que é onde eu tenho a string, eu já vou ter como visualizar o que eu digitar. Então, eu vou pegar e colocar um breakpoint aqui, ó. No 7C46. Tá? Então, breakpoint 0x 7C46. 7C46. Vou fazer um Blist, né? Beleza? O quinto breakpoint. E vou dar um continue. Simplesmente um continue. Ó, parou ali para receber o... o... um dado, né? Quer dizer, não parou, né? Simplesmente, eu acho que... que simplesmente ignorou, porque eu... se tivesse parado... Vamos ver. Eu acho que... que deveria ter parado. Mas vamos ver, depois a gente corrige isso. Eu acho que eu não dei o continue no ponto certo. Ó, o 12 lá foi aceito. E... eu acho que eu não vi. Deixa eu ver onde eu estou aqui e tal. tá chamando... move DI, move SI. E... deixa eu ver. Bom, eu já devo ter agora esse valor aqui. Vamos ver. Eu digitei 12, não foi? então, deve ser 31, 32 ou 32, 31 o conteúdo nesse endereço aqui. Então, vamos inspecionar. X, é... vamos pegar aqui... vamos pegar outro... são 4, né? Vamos pegar 4 exabytes, ou bytes em exa, desse endereço aqui. aqui, ó. Exatamente. 0, 0, 3, 2, 3, 1. Ou, 3, 1, 3, 2, 0, 0, 0, 0. Nesse caso, foi byte a byte, por isso que está nessa ordem correta, né? Big End, não é que está Big End, é porque aqui a unidade é byte mesmo. Então, é... cada byte está sendo incluído aqui da esquerda para a direita. Tá? Então, tá aí, foi o que eu digitei. 3, 1, 3, 2, em ASCII. Tá? Beleza. Mais pra frente, deixa eu tirar do caminho, mais pra frente, isso tudo está sendo feito aqui, ó, passar o que tiver no endereço 07DA1 para SI. SI é Source Index, é um registrador onde a gente coloca qualquer coisa, porque ele é de propósito geral. Mas, semanticamente, ele existe para você passar o endereço onde está algo que você quer processar. Então, é o Source, a fonte. Então, a fonte é justamente isso aqui que a gente foi, né, inspecionar agora, que é onde está o valor digitado. Destination é um outro local. E esse outro local, eu já sei o que ele é, porque está na cara pelo meu programa, que aqui, eu vou escrever a conversão feita desse valor em caracteres para inteiros. Eu quero inteiro 12 escrito nesse local, tá? E eu vou fazer Next para chegar, aliás, eu vou pegar daqui, vou marcar um outro breakpoint que vai ser... Vou pegar esse valor aqui. Esse aqui é o último, né? Não, aqui, desculpe. Esse aqui foi o último que eu vi. Deixa eu, primeiro, fazer um desassemble aqui. Tá? Então, vamos fazer um desassemble. Pegar mais umas 20 linhas, tá? 20 linhas. que eu quero ver onde que eu estou... Aqui, ó. Está vendo? Então, aqui eu já vou ter... Aqui é o endereço onde eu vou escrever a conversão que vai ser feita através dessa chamada aqui, né? Uma subrotina. Aí, eu vou pegar e vou transferir esse valor inteiro que está nesse endereço, que é esse mesmo endereço aqui, para o registrador AX. E isso eu vou fazer, ó. em 7C52. Então, eu venho aqui, 7C52. Isso que é depurar, gente. É isso aí. E vou criar mais um breakpoint para poder ver isso, ó. 7C52. Beleza, ó. Beleza, já tenho mais um breakpoint. Posso dar um continue, porque não importa, porque agora eu vou dar um continue. Legal. Não importa o que está rolando aqui no emulador, porque nesse ponto, em especial, eu estou pegando, seja lá o que tem nesse endereço, e passando para AX. Eu vou ver o que tem no endereço. Eu poderia ver depois, no registrador, depois de executar dessa linha, essa instrução, mas eu também posso pegar e examinar direto, né, o endereço. Então, vamos ver o que tem nesse endereço da memória. Vamos pegar aqui, é uma Word, então, vamos pegar 2 bytes, e apresentar como decimal o resultado desses 2 bytes. Vamos lá. É 0x que está? Não, não tenho 0x, porque eu não copiei direito. 0x, e nem é esse endereço, porque eu não cheguei a copiar o 7d9f. Então, é 7d9f. Olha aqui, 12. A conversão que eu fiz está perfeitinha. Tá? Deu super certo a minha subrotina de conversão de 2 caracteres digitados, que aqui em cima, caracteres digitados, convertidos para inteiro. A partir daqui, é comparação, tal, porque o grosso do trabalho é como é que você recebe esses caracteres, como que você converte isso para inteiro, para poder comparar com o número aleatório que já está na memória, e aliás, a gente pode até trapacear o jogo a partir de agora. O próximo, a gente pode... Qual era o valor que estava lá mesmo? Acho que ainda está por aqui. Olha, era 39, está vendo? Então, vamos ver, vamos trapacear o jogo. Vamos dar um continue aqui. Vamos limpar. Dar um continue. Olha, chegou no ponto que está me pedindo outro. Ele ainda não executou essa linha, mas eu vou digitar aqui, é 39, vou dar enter e eu vou dar um continue aqui. Vou dar mais um continue por causa do breakpoint. Você adivinhou? Vamos jogar de novo? E está esperando, ele está parado aqui assim, desse jeito, porque está esperando o teclar aqui, o enter. Então, vamos teclar enter. Aí, ele parou de novo ontem, no primeiro breakpoint. Olha só, que show de bola fazer depuração, que molezinho a fazer depuração em cima de um código facinho, como esse de um joguinho de adivinhação. Pega um programa parrudo de verdade, um grube ou uma coisa do tipo para fazer depuração. Sensacional, né? Fiquei contente porque é muito fácil, de fato. Simplificou bastante o trabalho, me deixou bastante à vontade porque é algo bastante parecido com o uso que eu faço do GDB que eu já conhecia. Nossa, são duas semanas tentando descobrir como fazer isso. O GDB mesmo, para essa finalidade, não era algo que eu estava muito acostumado, eu estava perdido. É uma bobeira. Eu vou, aqui ó, posso fechar aqui também e tal, mas é mais fácil fechar por aqui, o quê? Eu queria me livrar daquela barrinha, eu não queria aquela barrinha, vou descobrir ainda como é que eu tiro aquela barrinha na configuração, aquilo é inútil, eu só preciso visualizar a coisa, o que me interessava por exemplo é redimensionar, isso não tenho ali, então, eu vejo como redimensionar depois na configuração e remover essa barrinha para ter uma coisa mais limpa. Mas o GDB, dá para fazer isso com o GDB? Deixa eu pegar aqui o meu script de MK, que é o script em shell que a gente está fazendo a, usando para fazer depuração, tá? Veja que eu aqui eu já estou até para executar o box, né? Mas eu vou tirar isso daqui, vou comentar e vou fazer aqui o trabalho com o QMU, tá? O QMU, aqui a gente precisaria mudar colocando duas opções, S minúsculo e S maiúsculo. Isso aqui são as duas coisas, o S maiúsculo é para fazer aquele break mágico no começo e o S minúsculo, não sei qual dos dois, é para você configurar que vai ter um monitoramento remoto a partir do esquema de TCP, num endereço, numa porta qualquer, tá? E o GDB vai ler essa porta que é 1234, né? E por padrão é 1234 quando você usa essa opção aqui, é traço S, isso mesmo, TCP, tá? Beleza, aí você coloca assim, né? Deixa eu ver só se eu estou pegando o mesmo arquivo, não, aqui eu estou pegando bootbin, eu vou pegar gasbin, faltou o nome do arquivo, só para vocês verem a semelhança da coisa, né? Mas eu me lembro também, se eu estou fazendo certo, se eu não estou esquecendo nada aqui, mas enfim, porque não é o uso que eu faço do GDB, agora com box ficou bem mais objetivo para mim, porque eu não tenho que fazer as duas coisas, aí eu vou fazer aqui, ponto, barra, MK, que é o script e é o gas.asme, abrir o emulador agora? Sim, ó, aí esse aqui já é o queimu, tá? Eu vou redimensionar essa janela, tá vendo? Para ficar maior, isso eu posso fazer, tranquilaço, aí eu venho aqui, zoom to fit, né? Para ter um, para vocês poderem enxergar melhor o que está acontecendo, mas o que está acontecendo? Esse aqui é o tal do break mágico, que a gente viu lá, magic break, né? Não é o break do Michael Jackson, né? Que é mágico, mas é o break mágico. Beleza. O que ele está esperando? Está esperando uma conexão com alguma coisa remota que vai dar continuidade, né? Então eu vou fazer aqui, GDB. Entrei no, ué? Como assim, GDB, comando não encontrado? Uai? O que está rolando aqui? Uai? O que está acontecendo? Estou no, como assim, GDB não está encontrado? Agora eu fiquei assustado. Deixa eu encerrar essa máquina aqui, ver se é alguma coisa. Eu não removi o GDB. Ninguém removeu o GDB. O que será que aconteceu? Agora eu fiquei curioso, não fiquei preocupado, não curioso, porque GDB não era para ter sumido. Ai, ai, ai. Será que eu fiz? Vamos fazer aqui, tem GDB ou não tem? Aliás, mais fácil assim, Type-A. E não tem caminho nenhum. Ixi, GDB. Uai. Será que em uma das minhas atualizações eu desinstalei? Olha, estava desinstalado. Não estou entendendo. Não sei como que o GDB foi desinstalado. O que eu fiz para desinstalar o GDB sem perceber? Mas beleza, vamos fazer de novo aqui. Beleza, está ali esperando. Agora sim, GDB. Está aí. Pelo meu histórico, aqui eu vejo Engraçado, não é? Eu dei brincando com ele, está vendo? O histórico ainda está aqui e não sei por que ele foi desinstalado. Eu não sei. Olha, CCC00, breakpoint está lá. Eu estava com um problema, o Daniel que me alertou sobre isso, porque normalmente eu defino um breakpoint assim, mas nesse caso eu fui obrigado a colocar o asterisco na frente. Sem asterisco, o GDB não sabe do que eu estou falando. Mas, enfim, já está definido. Se eu quero ver a listagem de breakpoints aqui é com i de info, breakpoints, não é li belice como a gente fez lá, mas é a mesma coisa. assim como lá no box, eu só vou ter acesso ao meu código, ou seja lá o que for que eu tenha feito, no momento que eu mandar continuar, porque está aqui o QMU parado, não está nada na memória, o layout de memória não foi montado ainda, né? Então, eu vou dar um C, porque eu já defini um ponto de parada. Beleza. Então, vou dar um R, sei lá. Ah, não conectei, desculpe. Eu estou tentando lembrar de como eu fiz a conexão, por isso que eu estou aqui na, fazendo aqui, target remote dois pontos um, dois, três, quatro. Isso aqui, agora sim, está conectado com o meu QMU. Então, eu tenho que digitar target remote. Veja, isso eu não precisei fazer no box, tá? Eu não precisei alterar o emulador, porque o emulador é ele mesmo e eu não precisei fazer conexão porque o emulador e o depurador fazem parte do mesmo programa. Evidentemente, deve ter alguma coisa interna ali entre eles fazendo essa conexão, porque tem que ter essa conexão, são dois dispositivos diferentes. Aqui é um emulador de um computador. Aqui é o software falando comigo pelo terminal. Então, tem que ter algum tipo de conexão, né? Mas isso é interno do box, a gente não vê nada disso, tá? Então, de novo, fiz aqui a conexão target remote 1234. A partir daqui, eu posso, eu posso fazer list, será? Será que eu tenho list? Se eu fizer L aqui, ó, não tem nada porque o list diz respeito a pegar o código fonte, né? de um código fonte que não existe, mas eu posso fazer desassemble, tá? Desassemble, é... Vamos ver só o desassemble. no function, então, vamos botar 7C00, também não pega, então, não estou nem conseguindo fazer desassemble, para você ter uma ideia. Mas, eu consigo fazer, ah, não, eu não fiz ainda o... Agora sim, que eu conectei, eu tenho que fazer o continue. Agora sim, eu vou repetir, aqui não rola, sem o endereço, também não rola, é... mas eu posso dar um... S... um N, né? Next Instruction, tá? Não pegou, vou repetir, não está pegando nada, né? Mas está passando, só N, está bem... não vai, é com N, I, ou S, Step Inside, ó, está passando, mas não está desassemblando, L de list, não rola, é... Está vendo que tem detalhes a mais? É, eu cheguei até a conseguir fazer direitinho com, o Alt, Alt não, Ctrl X, Ctrl A, para entrar aqui no, no, no source, né? E eu botar Layout, ASME, veja, eu tenho ali, o desassemble, aí eu posso até rolar aqui, mas veja, é, essa rolagem, ela não volta, ela só vai numa direção, eu posso fazer, é, é um, sei lá, um continue aqui, né? Aí eu vou, quando eu vou reiniciar, é, eu, eu vejo qual o valor, vou jogar aqui rapidinho, 50, é mais alto, 75, é mais alto, 90, é mais alto, 99, é menor, 90 e, 95, é mais, 97, 96, adivinha, quando eu der Enter aqui, eu vou entrar de novo ali, ó, no 7C00, zero, tá? Aí eu posso aqui, ó, por exemplo, eu quero fazer um breakpoint aqui, ó, no, nesse ponto aqui, para pegar o valor que está recebendo, é, em, é a X, tá? E aqui está dividindo por 100 de uma vez, veja que é bem difícil essa, essa notação, porque, é, do ponto de vista do, do GDB, aqui, são duas instruções diferentes, que ele juntou numa só, uma delas é, a, a instrução para fazer, estou aqui segurando a cortina, a instrução para fazer, a passagem deste dado, para E a X, e, que aqui é o contrário, né, o destino fica à direita, que já é um saco, é, e, com a divisão, por 100, então, aqui, ó, é para passar para, esse valor aqui, para E a X, e dividir por 100, está numa coisa só, entendeu? Então, já, é, tudo, jogando contra, eu usar, o GDB, e, mas principalmente, porque eu quero ver isso, na anotação Intel, eu não quero ver na anotação AT&T, entendeu? É, para a gente é muito mais fácil, porque para a gente é mais fácil, porque Intel é mais fácil? Não, não é por isso, a nossa experiência com a Assemble, é em cima de Intel, só por isso, para quem tem experiência com, com AT&T, talvez seja o suficiente aqui, agora, lá no box, você pode escolher, qual é o tipo de, de desmontagem, que você quer ver, se é, AT&T ou Intel, tá? Por isso que eu optei, para efeito de debug, apenas para depuração, usar, o box, está certo? Curtiram box também? O unbox do box? Fizemos um unbox aqui, fizemos um unbox do box, deixa eu fechar isso, agora o que eu estou fazendo, é as anotações, eu estava fazendo, quando vocês chegaram, era isso aqui, a anotação de tudo, isso que eu fui descobrindo, na verdade, basicamente é isso aí, o resto é procedimento, lógica, você já sabe como se movimentar, você vai decidindo, não, agora eu preciso ver, o que vai acontecer, naquele endereço, eu preciso, é, ver o que, quais são, quais serão, as próximas instruções, preciso fazer aqui, uma depuração, para localizar um próximo, um break point, é, tranquilo, sai facinho, né? Curtiram? Então, ó, aproveitando, né, sempre deixar isso aqui, principalmente para o pessoal, que está, vai pegar a gravação, né, a íntegra, dessa transmissão nossa aqui, é, já deixar, né, aquele recadinho, né, se você está assistindo no YouTube, deixa o seu like, compartilha o nosso trabalho, faz a sua inscrição aí no YouTube, mas também não deixa de seguir a gente aqui na Twitch, porque as transmissões ao vivo são todas pela Twitch, a partir de já, né, já há algum tempo, então a gente vai, 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 enfim, poder bater um papo, né, mais, mais pertinho. E, aqui na Twitch, por favor, aí, deixa a sua, faz a sua inscrição também, né, se você está apenas assistindo, quer apenas assistir, né, segue a gente, se você ainda não seguiu, né, o canal, mas, também, a sua inscrição é muito importante, porque ajuda, né, a compor a nossa renda. Agora, se você quiser e puder, né, dar o seu apoio financeiro, é, no YouTube, na descrição do vídeo, você vai encontrar as formas de apoio, mas, aqui, a gente faz um, uma exclamação, apoio, né, e aí, tem os links, olha, aparecendo os links aí, para, do Pix, o nosso apoio mensal regular lá no Apoia-se, o endereço para comprar, o livro aqui, o pequeno manual do programador do BESH, e, as camisetas da Reserva Inc, inclusive, uma para você, né, vestir orgulhosamente, né, fazendo parte da nossa comunidade, Debi XP, para quem não sabe, o pessoal da Twitch não deve saber disso, porque aqui o canal é Blau Araújo, né, mas, lá no YouTube, a nossa comunidade se chama Debi XP, né, de Debian Experiments, que foi quando eu comecei o canal com esse propósito, né, fazendo, compartilhando essas loucurinhas aqui, né, essas bobagemzinhas, escovação de bits no Debian, era, eu só queria fazer isso, mas acabou virando curso, de tudo quanto é tipo, por isso que é importante o apoio, eu já estou há quatro anos produzindo os cursos livres e gratuitos para todo mundo, agora a gente está numa fase aqui, a gente baixou o nível de vez, tá, fazendo assembly, C, falando de, de construir sistemas operacionais do zero, olha só, né, né, então, tudo isso só é possível com o apoio de vocês, tá certo, aquele pix maroto, se você curtiu mais essa, essa, essa vivência, essa experiência aqui de aprendizado compartilhada, e é isso aí, abração, então, meritíssimos, só baixaria, é isso mesmo, abração meritíssimo, ante João, é, é, quem mais estava aqui, o, 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 o John Crane, o Jota, agora tem também o Jardim Danificado, é, e a galera toda que estava aqui, tem mais o Carlos, é, quem mais estava aqui, tinha mais uma coisa, uma pessoa bacana aqui com a gente, o Ice, estava aí também, tá, e, enfim, você que ficou quietinho aí no chat também, muito obrigado, Ozzy, oh, claro, Ozzy, estava aí também, tá certo, então, abração gente, até a próxima.